Pessoal, essa semana eu já estive lá em Brasília pra começar a preparar minha ida pra Câmara Federal fazer uma bela reunião do PT e vimos que vamos ter muito que resistir ao governo Bolsonaro Hoje eu já estou aqui resistindo junto com os companheiros lá de Campo do Meio, da Fazenda Arena de Nobre que lutam pra continuar trabalhando e produzindo na terra Uma bela reunião aqui hoje Agora, pessoal, mais uma notícia ruim do Bolsonaro, pra variar, né? Ele já tem um ministro da repressão, que é o Moro Agora, um ministro da família conservadora, que é o tal do Magno Malto Cada uma que ele apronta, tem um ministro, o tal do Paulo Guedes que é do entreguismo, entregar o Brasil E agora acabou com o Ministério do Trabalho Anunciou que o trabalhador não terá o seu ministério O Getúlio Vargas deve estar retorcendo no túmulo, não é possível Nem a ditadura militar fez isso Olha, pessoal, vai ser muita luta Mas eu estou à disposição, viu, professor? Pra nós estar lutando lá pra garantir os nossos direitos Os trabalhadores e as trabalhadoras no Brasil Grande abraço, sempre na luta